Foi divulgado um balanço de uma ação desencadeada pela Polícia Militar de Meio Ambiente na região da comarca de Abre Campo. Segundo as informações, a operação também está sendo realizada em Manhoaçu, com o apoio dos agentes da SEMAD, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Um total de 58 denúncias e requisições que estavam pendentes foram atendidas. 47 boletins de ocorrência confeccionados. Uma pessoa foi presa, oito animais apreendidos e três autos de infração lavrado no valor de R$ 18.874,92. Paz para Abre Campo! Paz para Abre Campo! Meu Deus do céu! A polícia segue trabalhando, né? A polícia segue trabalhando. Crime ambiental é uma constante também, né? É.